O presidente de exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de eliminar em habeas corpus em favor de um agente da Polícia Federal condenado na operação Lava Jato. Jaime Alves de Oliveira Filho, conhecido como Jaime Careca, foi condenado à prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por lavagem de dinheiro. De acordo com o processo, Jaime transportou durante anos impressionantes somas em dinheiro vivo relacionado ao pagamento de propinas. Durante as investigações e em depoimento para o juiz Sérgio Moro, Jaime chegou a afirmar que entregava pacotes a mando do doleiro Alberto Youssef. Ele me dava o endereço, a pessoa a quem procurar, eu ia lá e entregava. Eu era um office boy, nada além disso. No habeas corpus, a defesa pediu a revogação da determinação com o fundamento de que a sentença condenatória garantiu ao policial federal o direito de recorrer em liberdade até que todas as possibilidades de recurso fossem esgotadas. Desta forma, o início do cumprimento da pena deveria aguardar o trânsito em julgado da condenação. O presidente em exercício do STJ, ministro Humberto Martins, não reconheceu qualquer ilegalidade na determinação. Segundo o magistrado, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que é permitido o início da execução da pena após esgotadas as instâncias ordinárias. Já em relação à sentença ter garantido o direito do réu recorrer em liberdade, Humberto Martins destacou que o tribunal de segunda instância tem competência para decidir pela prisão do acusado. E isso independe da sentença. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ. Até a próxima.